Muito bem, no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu faço para criar soluções complexas desde a plataforma da Dumpojo em 2016, que a gente reinventou ela agora, a gente relançou ela, até aplicativos como o Dunk Finance, o Dunk Shop, que eu estou lançando agora, super complexo. Como é que é o processo do lançamento do produto? O que eu faço primeiro? O que você pode fazer aí na sua casa para replicar o meu processo, para ter sucesso com o seu aplicativo? Mas antes da gente ir para o vídeo, deixa o seu like, se inscreve, é muito importante. E outra coisa, eu gostei muito dos feedbacks que vocês deram no meu vídeo anterior. O vídeo anterior eu falei sobre o porquê das pessoas que desistem na programação, o porquê, o que leva as pessoas a desistirem. Então foi muito bacana o feedback de vocês lá. Eu fiquei muito feliz, principalmente, que muitas pessoas que estão aqui no canal comentaram e mostraram que já tem meio que uma válvula de escape para não desistir ou para se motivar novamente. Isso até é bom para mim, porque eu pego algumas dicas com vocês, porque eu não sou perfeito. Eu gosto de pegar dicas com vocês também. Eu acho que é um lugar muito bacana para a gente compartilhar o conhecimento, a área de comentários. Eu fico muito feliz que vocês tenham já uma válvula de escape para que você esteja sempre motivado. Caso você não esteja motivado, dá uma olhada no vídeo anterior, beleza? Então aqui, sem mais delongas, basicamente, quando eu lancei a plataforma da Dunk Code em 2016, eu não tinha muita experiência com marketing, eu não sabia como é que eu lançava produtos. Só que isso mudou de lá para cá, obviamente. Eu consegui mais de um milhão de usuários na Dunk Code, eu aprendi sobre marketing digital. Obviamente que toda essa bagagem me auxilia quando eu estou programando alguma coisa. Hoje na Dunk Code, só para deixar claro, eu tenho uma equipe bem grande. Eu basicamente consigo delegar tudo que eu quero, até programação, inclusive. Mas, como vocês sabem, eu sou apaixonado por programar. Isso é meio que também uma distração e é o que me mantém motivado até para fazer outras tarefas do dia. Eu gosto de fazer isso. Inclusive, a gente está com vaga de programador júnior aberto na Dunk Code, atendimento.dunkcode.com. O processo está sendo feito pelo outro desenvolvedor sênior que tem na Dunk Code, está sendo encaminhado para mim. Então, caso você tenha interesse em ser um desenvolvedor júnior na Dunk, manda para o nosso atendimento, ok? Então, assim, basicamente a primeira coisa que eu faço é pegar o sistema, o core do sistema e desenvolver ele em partes pequenas. Eu vou usar o Dunk Shopping aqui como exemplo, porque eu estou com ele com a mão na massa e está mais fresco na minha memória. Então, no Dunk Shopping, por exemplo, qual é a coisa mais complexa que tem nessa plataforma para eu fazer, que eu considero mais difícil para mim? Obviamente que era o gateway de pagamento, uma forma de eu processar milhares de pagamentos e ser algo semelhante com empresas que já têm sucesso nesse mercado. Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês já imaginam, né? Então, assim, esse para mim foi a parte mais complexa. E uma vez que eu consegui fazer isso, eu foquei nas outras partes mais complexas, que era o painel, por exemplo, de controle, painel de vendas. O que tem que ter nesse painel de controle de vendas? Mostrar as vendas, o volume de vendas, filtros, sistema para sacar, sistema para configurar a conta do banco, dentre outros sistemas. Uma vez que eu escrevo tudo isso, antes de programar, depois que está tudo escrito, eu simplesmente sento na cadeira com a minha task list do dia e eu vou riscando todos os itens que eu tenho para fazer. Dessa forma, quando eu sento na cadeira para programar, além de usar toda a minha bagagem que eu já tenho de programação e preparo, eu nunca fico sem programar, porque eu já sei tudo o que eu tenho que fazer. Hoje, os maiores engenheiros de software, desenvolvedores, que realmente têm experiência, antes de sentar na cadeira, pensam como é que vão fazer as tarefas do dia. Envolvendo programação, obviamente. Uma vez que eu desenvolvo todo o projeto, eu foco, obviamente, no produto em si. Como é que eu vou vender esse produto? Como é que vai ser essa estrutura? E no caso agora, coincidentemente hoje, eu comecei a trabalhar na landing page. A landing page é onde as pessoas vão conhecer o meu produto. E criar uma landing page não é uma tarefa simples. Na verdade, às vezes, é mais difícil criar a ideia do produto para vender do que fazer o produto em si, não é verdade? Então, hoje, obviamente que existe muita... Não existe tanta concorrência, assim, eu vou dizer, aqui no Brasil. Dá para contar no dedo as plataformas que têm hoje de vendas com essa proposta do Lenshop. Mas, enfim, de qualquer forma, tem que ter os diferenciais, tem que saber o que colocar na landing page, porque criar a landing page tem modelos prontos na internet. E depois que essa landing page está pronta e todo o produto está pronto, a gente começa o marketing. No meu caso, eu começo o marketing muito antes devido à audiência que eu já tenho no Instagram, no Telegram, e-mail marketing, Facebook, todas as minhas redes sociais e da Dunk Code. Mas, se você está começando do zero, você pode utilizar o poder dos anúncios, é claro, também para ir começando a aquecer a sua audiência. No nosso caso, como o site do Dunk Shopping não está nem no ar ainda, a gente criou um pequeno grupo lá do Telegram, que não tem quase ninguém. Inclusive, se você quiser entrar, está nos meus stories e no Instagram do Dunk Shopping, que a gente já criou, que só tem 60 seguidores também, porque eu não estou divulgando tanto ainda. Mas, antes que você se pergunte, uma das coisas que você tem que fazer também aqui, meio que fugindo um pouco do roteiro, é registrar o domínio. Sempre quando você começar um projeto, é importante você registrar um domínio antes. Então, o Dunk Jobs, que é outra startup que a gente vai criar também, essa não sou eu que vou fazer, vai ser o outro programador da Dunk, muita gente falou, Ah, Gui, muita gente vai querer registrar o domínio Dunk Jobs, agora que você já não sou eu. Eu lembro que na época eles estavam falando para mim, só um ou dois meses atrás. E eu falei, não tem problema, porque a gente vai usar subdomínio. Então, o domínio é muito importante quando você vai começar a sua empreitada. Eu lembro que quando eu comecei a Dunk Code, era para ser Monk Code. Poucas pessoas sabem disso. Só que eu mudei, porque Monk Code não estava disponível, o domínio acabou ficando Dunk Code. Graças a Deus, porque Monk Code, Dunk Code acho que pega melhor. Então, é basicamente isso. É basicamente você fazer o grosso do produto e depois ter, obviamente, uma página de aterrissagem para as pessoas conhecerem. Esse processo não precisa ser necessariamente assim, caso você prefira fazer a landing page antes, fica ao seu critério. Às vezes, a sua startup não é tão complexa, no sentido que, por exemplo, hoje eu estou vendo muitas ferramentas de automação de WhatsApp. Ao meu ver, e conhecendo as APIs que existem hoje, não é tão difícil de programar isso. Tem as funcionalidades principais que desenvolvem. Caso você queira focar na landing page primeiro, funciona também. Outra coisa que eu estou vendo também, que são ferramentas pequenas que o pessoal está desenvolvendo para suprir uma determinada demanda. O que eu vi esses dias? É um vídeo player customizado. Por brincadeira, eu sentei na cadeira, inclusive estou aqui para trazer um vídeo tutorial no canal, que era um vídeo player customizado em JavaScript, mas que para o marketing digital ajudava muitas pessoas. Basicamente, escondia o controle, tinha uma barrinha de progresso. Quem está aí na área sabe mais ou menos o que eu estou falando. Então, dependendo das suas soluções, não for muito complexa, se você quiser focar na página do produto primeiro, tranquilo. Eu, como sabia que o Dank Shop ia ser uma tarefa extremamente difícil, e obviamente que todas as funcionalidades do Dank Shop não estão prontas ainda, eu fiz basicamente o principal, o que precisa ter na plataforma, e depois que a gente lançar, eu ir incrementando. E é basicamente isso. Dependendo do tipo de solução, você pode lançar, ela completa, ou MVP. O Dank Shop, eu diria que não vai ser nem um MVP que eu vou lançar, vai ser acima do MVP, ou seja, o mínimo produto viável é aquele que você lança e já tem que ter o mínimo das funcionalidades. Um MVP acima do que é o MVP tem mais funcionalidades do que precisaria ter para você começar a vender o produto. Mas você pode começar, é claro, com o MVP, com as funcionalidades principais. Então, se você está desenvolvendo, por exemplo, uma ferramenta de automação de WhatsApp, que hoje está muito em alta e tem várias APIs para você utilizar, eu começaria desenvolvendo o sistema de automação, por exemplo. E uma vez que estivesse pronto e eu lançasse, validasse a ideia, eu começaria a desenvolver mais as coisas, funcionalidades a mais. Então, o exemplo aqui do Dank Shop, está indo para o ar tudo o que precisa ter para uma pessoa conseguir vender online, sistema de pagamento, painel de controle de vendas, convidar pessoas para ser seus afiliados, co-produtores, por exemplo, esse sistema de afiliados e co-produtores não precisaria estar necessariamente quando eu lançasse, porque são funcionalidades a mais, concorda? O principal core do negócio você tem que entender, que é processar pagamento, uma plataforma para você vender, ok? Então, é muito importante você definir isso, só que isso é só com experiência e com as dicas aqui que eu estou te dando, espero que te ajudem também. Então, é basicamente isso, um vídeozinho curto, mas para eu não ficar sem postar vídeo aqui no canal, estou aproveitando o embalo, porque, como eu sempre falo para vocês, é muito importante a gente ter uma rotina e a minha rotina hoje está cumprida, isso tudo que eu tinha que fazer, com exceção do exercício físico, mas eu estou indo fazer agora e espero que esse vídeo tenha te ajudado e vocês são feras demais, vocês conseguem criar coisas aí que eu, na minha época, quando eu comecei, não tinha como, não tinha material e hoje vocês aí tem todo um suporte, tem vários cursos no mercado para auxiliar vocês, caso vocês queiram fazer o curso da Dunk Coach, que é o mais vendido do Brasil, link na descrição, se não, siga tutoriais, enfim, e dê vida para as suas ideias, ok? No mais é isso, te desejo um forte abraço, se inscreve, deixa o like e até a próxima!